De Jazz Hunter Lá por fora o Jazz Hunter Número 8 vai procurar a colocação no box Só falta ele Já já a partida Rula Baloo, Feitiço de Cores Número 5 É o Icone Bull O 4 é o Muro King Número 3 Kiosk, o 2 é o Mace Oplex É o primeiro box, Glenn Miller Lá por fora colocado, Jazz Hunter Vamos à partida Quinto páreo Atenção Oi, dada a partida Para o quinto páreo do programa Ligeirinho, o Lula Baloo vai tomando a primeira colocação Vai sacando o corpo inteiro, 2-3 Vantagem lá por fora o número 8 Jazz Hunter tenta a segunda colocação sobre o Feitiço de Cores Final do prolongamento Ponteia, o Lula Baloo Ele mantém o corpo inteiro, avança lá por fora O Feitiço de Cores tomou a segunda Contorna uma curva de Chegal Entrão pela cada final na ponta Rula Baloo Ele mantém o corpo inteiro, um de luz de vantagem Feitiço de Cores tomou a segunda colocação Cruzaram a seta dos 400 finais Na ponta Rula Baloo O Tordilho, cara branca Tem um corpo inteiro, um de luz de vantagem Feitiço de Cores tenta avançar por fora Cruzaram a seta dos 300 do vencedor E o Rula Baloo tá brigando Mantém o corpo inteiro, um de luz de vantagem Pegado de canhota Feitiço de Cores tenta descontar Agora o Valdomiro foi na palhetinha O Tordilhão murchou as orelhas e saiu tirando na ponta Rula Baloo Antem 2 e 3 Feitiço de Cores em segundo Cruzam a faixa final Rula Baloo Feitiço de Cores Depois Iconibu ou Moruquim E até os demais Vamos aguardar o plagar Quase 56 cravado aí Rula Baloo Largou, tomou a ponta e acabou Grande barbada aí O Rula Baloo veio do Paraná Do Araju e Iguaçu E de Luiz Felipe Pelanda Bem Fio